Bem, passar para vocês aqui também que em meio a isso tudo, essa possível classificação contra o Corinthians, o Mano falou que o Flamengo no máximo ia perder por um gol de diferença lá no Itaquera, que não tinha como ganhar, não tinha como ganhar do Corinthians. Então a gente, trazendo aqui do Papo Reto de hoje, que foi um sucesso, o Papo Reto foi um sucesso, amanhã meio dia tem de novo no canal do Benja, nas plataformas do IG. Vamos acompanhar aqui o momento da minha discussão com o Mano. O Malvadão aí, que é a sensação, velho, achou dois gols. Sensação. Viu? Achou dois gols. Se não fossem erros individuais do Corinthians, tanto no primeiro quanto no segundo gol, o primeiro a falta de marcação e a omissão dos jogadores do Corinthians em chegar no Arrascaeta, e no segundo gol lá a tropicada do Balbuena, irmão, o Flamengo tinha empatado o jogo em Itaquera, tinha empatado. Então o Malvadão não é tudo isso não, velho. Dá para ganhar no Maracanã, velho. Dá para ganhar, vai na minha. Ô Mano, ô Mano, ô Mano, você está falando sério ou você está zoando? Espera aí, os gols do Flamengo foram construídos ou foram erros do Corinthians? Ô Benja, escuta isso aqui, não tem brincadeira. Ô Benja, esse cara está viajando, Benja. Esse cara está viajando, esse cara está viajando, está viajando. O bagulho é o seguinte, as bolas que o Cássio pegou foram jogadas construídas do Flamengo. Ok, perfeito. Agora, os gols que fizeram foram cagadas individuais do Corinthians, gente. Para. Fato. Mas aí você tem jogador que faz a diferença, o Arrascaeta. Você tem o Rodinei. A bola do segundo gol do Gabigol não foi trabalhada, mano? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Trabalhada, bota no pé do Balbuena. Ô Papa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A bola estava no pé do Balbuena, irmão. Você falou isso ontem. Você falou isso ontem. O Benji falou isso ontem. Quando eu falei que o Flamengo ia ganhar de pelo menos... Eu falei que o Flamengo ia ganhar de 1x0, hein. Você foi fanático. Nem você acreditava nisso. Nem você acreditava nisso. Aqui. Olha o que ele falou. O Papa foi fanático. Desculpa, Papa. Você está sendo muito fanático, velho. E o negócio é o seguinte. Os caras vão jogar contra o Corinthians em São Paulo. Não tem como ganhar aqui, Papa. Não tem como ganhar aqui. Não tem, né, mano? Não tem como ganhar aqui, mano. O Cláudio já viram todos os outros, velho. Cleber, eles são nossos filhos. O Corinthians não perdia. O Corinthians não perdia, velho. É filho do Flamengo. Pera aí. Pera aí. Ô, Cleber. Ô, Cleber. O Cleber. O Clériston Lemos, gladiator, mandou um superchat aqui dizendo. Ô, mano, na salada, a gente coloca azeite e vinagre, não cachaça. Não, mas se eu tivesse tomado uma aí, eu até falaria também. Mas não tomei nada. Ainda está muito cedo. Ó, eu vou falar um negócio aqui. É fanatismo, gente. Calma que não é. É fanatismo. Mano, é fanatismo. Não, é fanatismo. Eu não perdi a vida. Você me chamou de fanático ontem, porra. Você me chamou de fanático ontem. Não, mas você é mesmo. Mas eu sou imparcial. Aí vem com esses papos aí de terceirizada, de tudo mais. É o que eu falo pra vocês, né? O Mano tá com... Como o Ben já falou, né, cara? Tá com... A salada dele tá com alguma coisa errada. Cara, até o Ben já mesmo falou que o Flamengo merecia ter ganho de muito mais até, né? E o Kleber também, o gladiador, falou isso. Apesar de que concordo que o Flamengo perdeu a oportunidade de matar, né? De definir a fatura já lá em São Paulo, já no jogo passado. Mas a gente não tem essa de soberba. O Flamengo não vai entrar com soberba. O Flamengo não vai entrar com salto alto. O Flamengo vai entrar focado. O Dorival faz um trabalho magnífico. E uma das coisas é justamente o psicológico dos jogadores do Flamengo. Que eu tenho certeza que hoje estão com sangue nos olhos. E que não vão deixar acontecer como acontecer. Ele citou a América do México. Pelo amor de Deus. O Flamengo hoje tem um elenco muito mais forte. E com o Dorival, né? A mentalidade é outra.